E a exposição de Londrina entra no último final de semana. Vamos falar ao vivo com o Fernando Brevigliere, que está lá no Parque Neibraga e tem novidades aí nesse fim de semana, depois da finalização dos shows. Né, Fernando? Boa noite pra você. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A Sociedade Rural do Paraná avaliou positivamente a grade de shows e também o público que compareceu a esses shows. Mas hoje começa o rodeio. E o rodeio, todo mundo sabe que é uma emoção diferente. E olha quem está aqui atrás de mim. Toda a galera que vai montar nos touros, nós conseguimos reunir todos os peões que vão participar das montarias hoje, Patrícia. Uma emoção muito grande. Vamos começar com eles aqui. Começar com você, como é que é teu nome? Regivane Brito. Regivane de onde? De Valentim Gentil, São Paulo. Já participou de quantos rodeios? Eu participo no campeonato da PBR há 10 anos, completando aqui em Londrina 10 anos de PBR. Já ganhou algum? Já. Já ganhei certãozinho. Já o primeiro ano que eu montei aqui, eu cheguei liderando o campeonato. Graças a Deus, bastante confiante para começo de temporada. E já sabe o touro que vai montar hoje? Já. Já vou no japonês da Federal, do André. É um touro bastante pulador, difícil de montar, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Tem que ficar quantos segundos em cima? Oito segundos só. Oito segundos para passar para a próxima fase? É, para passar para a próxima fase. Boa sorte para você. Tem mais gente por aqui, ó. Teu nome, como é que é, por favor? Douglas Henrique. Douglas. De onde? Bragança Paulista. Bragança Paulista. Vai montar qual touro? Vou montar no tempo fechado. Esse? Ixi, pelo nome, tempo fechado? É um boi pulador, bom de montar. É? Se Deus quiser, vai dar certo. Agressivo? Não, é bom de montar. Já caiu do touro e se machucou alguma vez? Não, nunca. Graças a Deus, nunca machuquei. Caiu de pé? Sempre de pé. E a expectativa para hoje? Se Deus quiser, vai ser roseta. Então, tá bom. Parabéns e boa sorte para você. Bom, eles agora, eles têm que se recolher, né? Concentração, aquela coisa toda, Patrícia. E a qualquer momento, nós podemos voltar daqui para mostrar os touros também, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Ok, Fernando. Obrigada para você.